As medidas adotadas para recuperar as finanças e modernizar o Estado foram tema da palestra O Rio Grande do Sul tem um caminho, ministrada pelo governador José Ivo Sartori na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, na Serra. A reunião almoço contou com a presença de autoridades e empresários filiados à instituição. Na apresentação, Sartori citou os avanços obtidos na área social, na segurança pública, infraestrutura e na atração de investimentos ao Estado. Não foi a dificuldade financeira do Estado do Rio Grande do Sul que nos paralisou. Nós não paralisamos e nos ajudou a tomar atitude e é mais ou menos que nem o gaúcho é. Tem que ser pioneiro, tem que andar na frente, por isso que o Rio Grande do Sul foi o primeiro que percebeu a dificuldade e a crise econômica brasileira. E fomos em frente, enfrentando tudo. Tomamos medidas duras, é verdade, mas elas eram necessárias. Então, tudo está preparado para ingressar num novo ciclo de desenvolvimento econômico e social. No encontro, também foi assinado o início das obras de duplicação de trecho da BR-116, localizado em Caxias do Sul.